Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um Conversa de Luthier. Eu sou Marcos Lima e hoje vou falar sobre aquela curvatura, vou falar hoje sobre o tampo do violão. O tampo do violão é uma das partes mais importantes do violão. Toda a equalização de som, toda a estrutura sonora que o violão deve produzir, vem a partir do tampo. As cordas vibram, essa vibração é passada para o cavalete e o cavalete distribui ela para o tampo. O tampo tem a principal função de distribuir o som que é gerado pelas cordas em todo o corpo do instrumento. Então, essa distribuição de som é equalizada de acordo com as barras harmônicas. Essas barras harmônicas que distribuem o som de acordo com a característica de cada instrumento. A lógica é que essas barras harmônicas têm diferentes posições, espessuras, alturas, que vão definir como vai ser o som. Eu vou responder uma pergunta de um amigo aqui do canal que ficou em dúvida sobre a angulação que o braço faz em todo o instrumento. Para isso, eu vou trazer um instrumento aqui, óbvio. Eu estou aqui com um violão que eu fiz. Esse violão é o meu violão de uso pessoal. Esse violão é o violão de corda de aço. Existem diversas características de acordo com os materiais, de acordo com o objetivo de cada instrumento. Isso é óbvio. Se eu vou utilizar cordas de aço, cordas de naiva, cordas mais grossas, cordas mais finas, isso vai depender de acordo para cada instrumento. A estrutura do tampo também acompanha essas modificações, tanto no comprimento do braço, da escala, na espessura e tamanho do cavalete, posicionamento das cordas, espessura das cordas, se o cavalete vai estar mais atrás, mais à frente, dependendo do tamanho da escala, ou posicionamento do décimo segundo traste. Isso varia em muitas coisas, ok? É lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. Mas qual que é a dúvida? E uma das coisas que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é sobre a curvatura. Não sei se vocês sabem, o instrumento deve ter uma curvatura mínima aqui no tampo e no fundo. Essa curvatura, primeiramente, ela tem uma função estrutural. Por quê? Como a madeira, ela é suscetível à umidade, então, quando o tempo está muito úmido, ela incha, ela aumenta de tamanho. Se você não sabe, o tampo do instrumento, o tampo do instrumento feito de madeira sólida, ele é em duas partes. Então, existe uma colagem aqui, bem no meio. Então, essas duas partes, elas são coladas. Sendo que, quando o tempo está úmido, a madeira aumenta de tamanho. Então, ela vai inchar, ela vai fazer uma movimentação. Que nem quando você coloca um azulejo muito perto do outro, o tempo esquenta, o azulejo sobe, ok? Então, a madeira faz esse trabalho também. Porém, se você deixar ele muito reto, ele pode fazer isso para baixo ou para cima. Se ele fizer para baixo, você terá muitos problemas, tá? Então, nós deixamos uma curvatura mínima, aqui vamos dizer que é o plano. Então, a gente deixa uma pequena curvatura aqui no tampo, para que ele tenha a tendência a subir quando a umidade aparecer. Quando a umidade está baixa, então, o efeito é contrário. A madeira vai retrair e ela pode, sim, afundar. Então, essa curvatura é justamente para poder dar um espaço de movimentação da madeira de acordo com a umidade. Ok? Então, fechou aqui a primeira fundamentação da altura. Outro objetivo dessa curvatura é na questão sonora. Se você tem uma curvatura, tanto para os lados, quanto para o centro, você pode ter uma equalização sonora diferente. Isso vai fazer com que o som viaje por meios, por espaços diferentes no corpo do seu instrumento. Então, se eu fizer uma curvatura mais centrada, uma curvatura mais atrás, isso vai modificar também o resultado final sonoro do instrumento. Agora, nesse ângulo, dá para você perceber a curvatura. Existe um espaço aqui e outro espaço aqui. Eu consigo movimentar minha régua tranquilamente aqui. Então, existe uma curvatura nesse tampo, nesse sentido. E essa curvatura segue até próximo à boca do instrumento. Uma curvatura geral aqui nessa região, próximo ao cavalete. Isso vai fazer com que eu tenha uma equalização de som, de acordo com o que eu estava pensando no momento em que eu fiz essa curvatura. Essa curvatura é a curvatura mais normal. E agora vem a dúvida do nosso colega. Por que há uma angulação, uma elevação no posicionamento do braço? O braço, se você não sabe, o braço não é perpendicular a 90 graus aqui. Ele não é exatamente a 90 graus. O braço tem um pequeno ângulo, seja tanto para cima ou para baixo, de acordo com o posicionamento e a altura do cavalete. Quem vai influenciar nessa angulação aqui vai ser o cavalete. Então, para eu fazer essa medição, eu uso uma régua como essa aqui, que simula a altura das cordas. Então, quando eu estou construindo o braço do instrumento, eu posiciono essa régua e aqui eu vejo o resultado em que ela está chegando de altura. Então, eu vou regulando o ângulo do braço para que eu chegue em uma altura desejável, para que eu tenha espessura no cavalete e para que eu tenha altura no rastilho também. Então, isso tudo vai variar de acordo com a construção. Normalmente, os instrumentos feitos em grande escala, essa angulação é inexistente ou ela é feita de acordo com o projeto. Então, não há uma verificação minuciosa sobre a altura do cavalete e o objetivo desejado. Normalmente, os tampos dos instrumentos em escala industrial, que são tampos laminados, normalmente, não são todos, que são tampos laminados, o tampo laminado, ele costuma ser plano. E como ele é uma madeira de construção mais resistente, então ele não sofre tanto com a umidade e ele não sofre tanto com o peso e a pressão que as cordas fazem exercendo, puxando para cima. Pode não haver necessidade de uma angulação no braço. Você pode fazer essa angulação na própria escala. Você pode reduzir a altura em um dos pontos, tanto no inicial quanto no final, ou em final, inicial, inicial, final, tudo faz, em um dos pontos e aumentar no outro. Ou seja, você pode ter uma escala que começa com 5mm, com 6 ou 7mm aqui no final. Não é o aconselhado, mas você pode usar esse recurso também para poder corrigir a altura e a ação das cordas. No próximo vídeo eu vou falar sobre estrutura harmônica, vou comentar alguns pontos importantes que você deve considerar na construção da estrutura harmônica do seu instrumento. Esse vídeo foi para poder sanar uma dúvida que eu tive muito no início e acredite se quiser, eu fiquei muito tempo com esse problema fazendo correções absurdas para poder ter um instrumento com uma ação de cordas legal, com uma construção legal. Inclusive esse instrumento aqui foi o primeiro que eu consegui chegar no nível legal. Esse é um instrumento já pessoal que eu resolvi não vender e acabei ficando com ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido muito explicativo para você porque essa área de loteria carece muito, muito de informação e as pessoas não costumam disponibilizar essas informações. É lógico que eu não estou fazendo nenhum curso aqui, mas essas dúvidas na hora da construção acabam gerando conflitos e problemas na hora que você acaba desistindo ou jogando tudo para o alto só pelo fato de faltar uma pequena informação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu deixo aquele forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Amém.